Ai, mamãe, que bom. Temos muito o que conversar. Venha. Será que sua mãe acertaria um chá? Eu vi quando a senhora chegou, então assim, chá e bolo. É, eu. Ai, a eficiência dos dois às vezes me irrita. Vamos, mamãe, vamos subir, porque temos dois pares de orelha ávidos para nos ouvir. Senhora, eu não soubesse bilhoteiro. Apenas fiquei preocupada porque a senhora parece tão nervosa. Eu não estou nervosa, Eurico! Apenas quero conversar sós com minha mãe. Claro, minha filha, claro. Temos que conversar sobre os últimos preparativos da festa, não é? Então nós vamos subir lá para o seu quarto, vamos? Aposto o meu salário como elas não vão falar da festa. Ah, Eurico, que motivo teriam para nos enganar? Eu queria ser uma abelhinha para ouvir o que elas dizem. Eu nunca vi a senhora da Cristina tão nervosa. É ela, mamãe. Agora eu sei, é ela. Como assim, Cristina, é ela? A menina, a criadinha, ela deu prova de que ela... Ela é a Luna que voltou em outro corpo. Será que também perdeu o juízo? Não vai acreditar... Mamãe, ouça, a Serena desmaiou. O Rafael a levou para o quarto e chamou um médico. Ela estava com dores no peito. Depois eu fiquei sozinha com ela. E ela me contou que viu uma imagem. Mamãe, ela descreveu o assassinato da Luna. Não, descreveu. Como? O tiro no peito, os olhos do assassino, verdes como o do Guto. E o pior, ela tem uma marca aqui que parece de um tiro no mesmo lugar onde a Luna levou o tiro. Uma marca de nascença. Ah, ela pode ter ouvido a história. Quem é que sabe que o Guto tem olhos verdes? Hã? A senhora que estava lá prestou atenção nos olhos do assassino? Não, foi tudo tão rápido. Mas a Luna viu. Viu porque estava diante dele. Mamãe, os olhos do assassino foram a última coisa que a Luna viu nesse mundo. Cristina, você acha que pode ser memória como de sua avó? A pessoa volta no corpo de outra e revive certos sentimentos, tem certas lembranças da vida anterior. Ai, mas isso me parece um absurdo. Ai, mas eu fiquei arrepiada, mamãe. Ninguém pode saber disso. Se ela falar com o Rafael, não restará dúvida. E nosso plano de acabar com ela durante a festa vai por água abaixo. Ah, mas eu tive presença de espírito. Eu disse pra ela que ela deve ter ouvido a história de outra pessoa e pra ela não repetir. Ou fará o Rafael sofrer. Mas precisamos ter certeza. Ela tem que encontrar o Guto. Por quê? Quero ver a reação dela. Se for mesmo lembrança, ela levará um choque ao encontrar o Guto, ao olhar nos olhos dele. Mas e se for? Todas as minhas chances estarão perdidas. Cristina. A Luna já atrapalhou a sua vida uma vez enquanto era viva. Vai deixar que atrapalhe de novo, mesmo que seja no corpo de outra? Não, não, não. E o que diz? Seja Luna ou não, você vai tirar essa moça do caminho. Não, não. Serena? Fiquei preocupado com você. Você está melhor? Estou bem melhor, Felipe. Mas agora me conte, o que aconteceu? Mamãe? Oi. Ah, já arrumada tão cedo. Tomei uma decisão. Não podemos continuar nessa miséria. Vou falar com seu pai. Ele há de ouvir a voz da razão. Juízo, hein? Eu não sei que eu não tenho sido uma funcionária exemplar devido à minha saúde. Mas será que eu posso sair um instante, seu amigo? Deixa ela ir, seu amigo. É cedo e o movimento está fraco. Pode ir, Dani. Vai ao médico? Não, mas eu volto logo, eu garanto. Com licença. Ô, doutor Fló, eu acho que essa menina está muito branca. Ela está doente. E eu não sei. Mas eu me preocupo tanto com a Dalila, minha filha. Não tenho medo de nada porque vivo minha vida Como quem sorve uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente cada hora, cada dia Dalila, você não devia ter vindo aqui. Raul, como pôde me jogar nos braços daquele homem horrível, aquele vã? Não sente mais nada por mim? Nem por esse filho que vai nascer? Esqueceu dos meus beijos, Raul? Claro que não. Eu sinto saudades Um forte abraço Do seu perfume Da sua pele Do seu risco O teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isto é luz que dissipa a treva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A gente leva A vida, amor Eu quis que você se casasse com outro Pra dar nome ao nosso filho Enquanto meu processo de separação se define A sua ex-mulher foi morar na minha rua Está comendo na pensão da minha mãe Toda vez que eu olho pra ela eu sinto raiva Eu sei, mas você não disse nada Que a fizesse desconfiar de nós dois Disse Não Mas às vezes eu tenho vontade de jogar tudo nas fuças dela Está muito acostumada ao luxo Isso que ela não pode saber de nada Se ela souber que você está esperando um filho meu Ela vai tirar tudo que eu tenho Tenha paciência, bobinha Mas eu não posso me casar com outro Raul, com João e ninguém Mas eu não quero que você case de verdade Arrume um tonto Mas eu não permito Que você dê um só beijo nele Todos os seus beijos São meus A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva Aê! Abra a porta, Raul Eu vi o seu carro aí em frente Zeus, é Olivia Abra, Raul Ela não pode me ver aqui Eu vou sair por outra porta Não, não Outra porta não Vai lá na rua Ela não vai te ver Raul Raul, eu não saio daqui até você abrir Raul Eu sei que você está aí Raul, abre Aqui está a mamãe Ela não pode me ver Não, 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 não Não toque-me O que que é isso? Eu nem te conheço Fica longe Fica longe O que está acontecendo? Mirna? Você está triste? O tio Nardo disse que é por conta de eu. E é. Você deixou triste por demais, Crispim. Perdoa eu. Perdoa, por causa que você é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Irmão? Eu não devia brigar com irmã. É que o Crispim quer que eu fique um velho sem casar? Alguém está procurando um marido? Marido? É que eu sei de alguém que está procurando uma esposa. Trabalhando sozinho, Hélio? Oi, Ivan. É, o meu pai saiu mais cedo. Ele está com ciúmes da minha mãe. Eu vim te convidar para a festa que vai ter na casa do seu Rafael, em homenagem à Serena. Ah, o Ivan, você é só o motorista. Você não pode convidar ninguém para nada. Hélio, eu vim em nome da Serena. Ela quer que você vá. Posso ajudar? Por favor, eu não aguento mais. Ela está com a perna branca. É, a dor. Dói. 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 O que há? O que está acontecendo? O que essa menina faz aqui? Ela teve uma síncope na igreja. Por favor, traga um copo de água com açúcar. Sim, senhora. Mas o que houve, Cristina? Ou resolvi ir até a igreja para rezar junto com você e a sua mãe e me deparei com aquela cena? Eu não sei. A Serena entrou comigo e quando foi cumprimentar a mamãe, teve aquela reação. Foi aquele homem. Não gosto dele. Sua água. Quem? Um homem que estava lá. Eu vi quando ele se aproximou dela. Tinha um osso que tentou ajudá-la a se equilibrar. Mas eu nem sei quem é. É alguém que você conhece? Alguém que já te fez mal? Eu não sei quem é ele. Por favor, meu motorista está esperando em frente ao modista. Pode chamá-lo. É melhor que descanse, menina. A festa do Rafael está para acontecer. E eu sei o quanto você deseja aquela festa. Não entendi. Certamente que entendeu. Por que a senhora não gosta de mim? Eu tenho tanta simpatia pela senhora. Serena, se está se sentindo melhor. Vamos indo. O motorista deve estar chegando. Se demorarmos, o Rafael poderá ficar preocupado. Minha querida, se quiser, pode ficar. Ai, como é terrível cuidar dos próprios cabelos sozinha. Como é que se atreve a entrar sem bater? Muito bem, já sei de tudo. Tudo o quê? Do truque das baratas. Usou baratas para não pagar a conta. Não aguento mais ser tão acusada. Fora. Fora daqui. O que você merece? Umas boas palmadas. Você não se atreva, hein? Palmadas que seu pai deveria te dar. Quando você é aqui... Fica! Para prender! Meu peito, seu peito! Meu peito! Pai! Você está me matando! Você merece muito mais! Você é um monstro! Um monstro! Muito mais. Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas, todo o seu querer E quando o amor tem sabor de fruta Cole em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo acende teu corpo Tira tua roupa procurando a flor Ai, amor, diga sorrindo Ai, meu Deus, sai, sai Você é um monstro, você adotou Como é que eu tive coragem? Não, 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 não Sai daqui, sai daqui Eu devia estar doido Foi pior que beijar uma almofada de alfinetes Foi pra mim, foi muito pior Foi pior que... Pior que tomar furgante Foi pior que... Foi pior que... foi pior que... Não, 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 não Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas, todo o seu querer E quando o amor fez... Não, 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 eu não quero Ai, eu não quero, me solta, me solta, senão eu grito, eu grito por socorro, eu grito por socorro, me solta, me solta, senão eu grito, grito por socorro. Eu acho que eu tô ficando maluco. Ai, Serena, ainda com visitas? Atrapalho? Não, mas acho que já está na hora de começar a se arrumar, a se pentear, seu vestido já chegou, Serena, e o cabeleireiro que pedi para vir já está aí. Vamos, Tere, eu preciso ver se o smoking vai servir. Você vem na festa, Hélio? Claro, Serena. Vamos? Vamos. Com licença. Eu acompanho vocês até a próxima. Ah, obrigado. Eu o cabeleireiro? Sim. Espero que sua freguesa já venha. E eu aguento. Vamos, vamos. Eu não preciso arrumar o cabelo, tá bom assim? Ora, Serena, mas é uma festa. Você usará vestido novo, sapato de salto. Sapato de salto? E se eu não conseguir andar, Cristina? Conseguirá, sim. É fácil. Também usará um penteado diferente. Diferente? Como? Tive uma ideia. Por que não faz o mesmo penteado daquela moça do quadro? A do ateliê do Rafael. Ele vai gostar. Amém. 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 Farsante. Vejam. 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 O corpo estava uma farsante. Quer se fazer passar por minha filha. O vestido. O vestido igual ao que a minha filha usava quando morreu. O cabelo igual ao que a minha filha usava quando morreu. Quem? Quem aqui agora acredita que essa moça, que essa criadinha é honesta? Quem? Ela é esperta. Isso sim, ela é muito esperta. Veio para essa casa como uma criada. Viu as reconações de minha filha. Viu o retrato de minha filha. E se vestiu da mesma maneira. Eu não sabia. E era coincidência. Você quer me dizer que era coincidência? Um vestido que não se usa até canais. Um cabelo que não se usa mais. Coincidência, não. Você é uma farsante. Você é uma farsante vulga. Por que a senhora não gosta de mim, se eu gosto tanto da senhora? Você me pergunta. Porque você, menina, é uma mentira. É uma farsa. Eu engoto. Por que eu uso esse vestido? Quis ficar igual a minha neta. Vai. Vai tirar o vestido. Vá. Está parecendo uma caricatura. Caricatura? Sim. Um retrato triste da minha luna. Vá. Vá tirar o vestido. Sexta. Minha. 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 Vá embora, parçante! Mais uma vez! Parçante! Vai, vai, vai! Vai deixar ela partir assim? Sem dar a chance de uma explicação? Estou chocado, Felipe! Por que ela quis inventar a Luna? Por quê? Cristina, nosso plano saiu às mil maravilhas! Quando a selvagem desceu as escadas, quase caiu dos saltos! O pior, o pior foi quando a Agnes fez o escântano! Está rindo do quê? Posso saber? A vovó, a selvagem, quando desceu e caiu dos saltos, eu... Quase caí na gagalhada! Ela parecia uma palhaça! Cristina, às vezes eu lamento tanto por você! Lamenta! Quando eu penso que você está começando a ter algum sentimento no coração, eu vejo que continua fria! É capaz de rir da pobre moça! Uma mãe está defendendo a selvagem! Não! Mas eu acho que conhecer regras de etiqueta, saber andar de salto alto não faz ninguém melhor do que os outros! Ora, vovó, um pouco de elegância é fundamental para uma mulher! Mais importante é o coração! Isso que falta a você, Cristina! Espere, vovó! Me escute! Sempre, desde pequena, eu ouvia as suas comparações, suas insinuações... Por quê? Por que a senhora não gosta de mim? Mas eu gosto de você! Você é minha neta! E é isso que dói! Saber que eu gosto tanto de você e não posso fazer com que tenha coração! Ah, sempre! Sempre preferiu a Luna do que a mim! Sempre! Admirava a Luna porque tinha muitas qualidades! Muitas! Mas sempre amei vocês duas! Embora tenha visto você crescer com tanta... Tanta falta de sentimentos! Tanta inveja! Falta de sentimentos? Falta de sentimentos! Teve a senhora que fez tudo pela Luna e tão pouco por mim! Até as joias, vovó, que eram da família! A senhora deu tudo pra Luna! Então, joias antigas... De valor inestimável! Eu nunca quis dividi-las! E há muito tempo eu decidi que elas ficariam com a neta... Que tivesse o primeiro filho! São suas, Luna! Você sempre ambicionou aquelas joias, não é? As joias agora não vêm ao caso! Jamais esquecerei o seu olhar quando dei as joias pra Luna! Olhar... De ambição! A idade está me tornando mais sábia! Dolorosamente sábia! As vezes eu penso, Cristina... No que você poderia ter feito... Pra conseguir aquelas joias! O que está dizendo, vovó? Se eu tivesse algo a dizer... Morreria de tanta dor! Afinal... Por ser a minha neta... Eu só tenho... Um grito no coração... Sem resposta! Eu acho que a vovó é suspeita de álcool! Amanhã na igreja... Na igreja falaremos!